Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do programa Um Sexto, aquele programa semanal sobre os colecionáveis. Eu sou o André Pacheco e hoje o tema principal é a Mulher Maravilha. Saindo um pouco do propósito do programa, não poderia deixar de comentar. Pessoal, que filme? Mulher Maravilha é um grande filme da DC. Acertaram em todos os aspectos, narrativa, atuação, elenco, dramaticidade, trilha sonora. Realmente a DC dessa vez acertou a mão. Não que os filmes anteriores fossem ruins, bem pelo contrário. Mas dessa vez a Warner, a DC, conseguiu convencer até a crítica especializada. Realmente Mulher Maravilha é um grande filme e abre caminho para esse universo da DC que eu acho que agora desencantou. O filme não tem nenhum segredo. É uma história de origem, só que dessa vez é uma história muito bem contada, com uma narrativa super equilibrada e o tom do filme realmente acertou em cheio. Gal Gadot mostrou que é a Mulher Maravilha dessa geração. É muito legal ver na rua as crianças fantasiadas de Mulher Maravilha, os adultos comentando sobre o filme e realmente foi uma experiência espetacular assistir no cinema Mulher Maravilha. O mais importante do filme não é só o fato do filme ter uma excelente abertura, um excelente faturamento inicial, mas é o legado que deixa. É uma abertura para uma nova fase de filme de super-herói. Logan se destacou bastante nesse quesito e agora Mulher Maravilha coloca também em outro patamar. Eu tenho certeza que isso vai influenciar todos os outros filmes da DC daqui por diante. Tanto que agora já foi anunciado que Esquadrão Suicida 2 vem aí, a produção do Batman avançou um pouquinho mais e realmente agora eu acho que a Warner acerta no tom dos seus filmes e eu acredito que agora com a nova montagem da Liga da Justiça a gente vai ter um grandioso universo da DC nos cinemas. Fica aqui o nosso registro e agora vamos falar sobre colecionáveis. Ainda no clima, a Hot Toys divulgou de surpresa imagens da Mulher Maravilha com o uniforme de treinamento. Então a figura se destaca por dessa vez o cabelo ser esculpido ao invés daquela réplica sintética e também pelo corpo. A figura utiliza um corpo com uma anatomia sem articulações, o que fica muito realista. Então nós temos aqui algumas imagens e um vídeo promocional. A figura acompanha um arco e flecha, um escudo e a espada matadora de deuses. Realmente não pode faltar na prateleira de nenhum colecionador da DC. E a DC não para. A Hot Toys também divulgou imagens do Deadshot, o pistoleiro de Esquadrão Suicida, interpretado por Will Smith. Realmente a figura está muito bem feita, a escultura facial está muito parecida com o ator, o caimento da roupa está excepcional, os acessórios muito bem trabalhados, uma base muito bem elaborada e realmente começa a ser distribuída agora essa grande figura que com certeza vai fazer toda a diferença no set de Esquadrão Suicida da Hot Toys. E aí, já conhece nosso parceiro oficial, o Grupo B10, lá no Facebook? O Grupo B10 é um grupo com os maiores colecionadores do Brasil. Lá você pode adquirir as figuras, você consegue informações, notícias sobre o mundo dos colecionáveis, além de participar daquela rifa onde você concorre com valor simbólico a uma peça de alto valor, seja da Hot Toys, da Sideshow, enfim, entre todos os fabricantes no segmento. Então, pessoal, entrem lá, B10, lá no Facebook é o nosso parceiro oficial, o link está aqui na descrição. B10, o nosso parceiro oficial. No projeto Custom da Semana, eu quero mostrar para vocês esse incrível trabalho feito pelo colecionador HR Joe Photography. Ele simplesmente criou o armário de equipamentos dos Vingadores. Esse trabalho não está sendo comercializado, porém, o artista faz sobre encomenda. Então, se você deseja adquirir esse armário dos Vingadores, você consegue entrar em contato com o artista no link aqui na descrição do vídeo. Que trabalho de qualidade realmente ficou incrível! E aí E aí E aí E aí E aí Então é isso pessoal, essas foram as notícias dos colecionáveis dessa semana E eu vou ficando por aqui, mas eu convido vocês para comentarem o vídeo, compartilhar, deixar aquele joinha E seguir Nerdistark nas redes sociais Um grande abraço a todos e até semana que vem